Neste vídeo, vou mostrar para vocês como você pode ativar a opção de aprimoramento de vídeo no smartphone Moto G04S. Você seleciona a opção Configurar, depois seleciona a opção Tela e aqui você seleciona a opção Aprimoramento de vídeo. Pode ver, esta opção está desativada, aí você ativa a opção Aprimoramento de vídeo, aqui ele fala mais alguns detalhes, melhora a qualidade de imagem dos vídeos e ele também fala aqui os aplicativos que são compatíveis. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, que é muito importante, veja também outros vídeos desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.